A oração é a forma de Deus nos manter em harmonia com Ele e a condição para conceder algumas de suas mais preciosas bênçãos, como podemos observar na vida de George Miller. Ele fundou e dirigiu em Bristol, Inglaterra, o orfanato de Ashley Dow, na qual cuidou de 10.024 órfãos durante toda a sua vida. Também fundou 117 escolas que proporcionaram educação para 120 mil crianças. Todo o sistema de orfanato foi administrado por meio da oração, sem pedir dinheiro a ninguém. Miller registrou mais de 50 mil preces atendidas, afirmando que nenhuma delas permaneceu sem resposta. Dentre as orações atendidas, houve uma em que 300 crianças estavam prontas para ir à escola, mas não havia comida para o desjejum. Miller pediu que se assentasse em a mesa e agradecesse pelo alimento. Quando terminou de orar, um padeiro bateu a porta com um pão quentinho suficiente para alimentar a todos, e o leiteiro doou 10 latas grandes de leite porque sua carroça havia quebrado em frente ao orfanato. O desenvolvimento da fé cristã não está baseada naquilo que fazemos para Deus, mas naquilo que Ele faz por nós em resposta à oração. O capítulo 8 do livro de Apocalipse nos mostra a visão do anjo com o incensário nas mãos, oferecendo as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. Os versos 3 e 4 diz... Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. O incenso tem sua origem no altar de sacrifício. É o sacrifício que torna o incenso possível. A cruz é o fundamento de tudo o que Deus tem feito pelo seu povo. É por meio da cruz que nossas orações são respondidas por Deus. Por isso, assim como Miller, devemos desenvolver uma vida intencional de oração, pois mesmo que nem sempre Deus responda nossas orações na maneira que gostaríamos, Ele nunca deixa uma oração sincera sem resposta. Ele é digno de toda confiança.